Os pais precisam saber que o internato Las Cumbres é uma série de mistério sombrio sobre um internato assustador. Os professores são duros e às vezes até abusivos, e as forças sobrenaturais são uma ameaça adicional. Os adolescentes que frequentam a escola são tratados com severidade, presos sozinhos em celas de pedra, sem banheiro e sem comida por um dia e uma noite inteiros. Uma menina tem a cabeça raspada à força por um professor. Um professor olha desconfortavelmente para estudantes adolescentes. Imagens góticas são frequentes, incluindo animais assustadores e figuras sombrias que aparecem e desaparecem. Os alunos quase sempre correm o risco de serem punidos por professores ameaçadores, bem como ameaçados por forças não naturais. Um personagem adolescente e um adulto fumam com destaque. Um personagem rouba medicamentos prescritos de uma família para dominar um cachorro latindo. Uma reinicialização do programa espanhol de mesmo nome do início dos anos 2000. O internato Las Cumbres se passa em um misterioso internato para adolescentes que, segundo nos dizem, foram abandonados pela sociedade e seus pais. Aqui, o regime é duro e a punição por infrações ainda mais dura. E como a escola está localizada em um penhasco escarpado cercado por bosques escuros e assustadores, a fuga parece impossível. Mas o popular veterano Manuel, Carlos Alcaide e Amaya, Asia Ortego, tentam de qualquer maneira, e Manuel é arrastado por uma assustadora figura mascarada. O que exatamente está assombrando esta escola? Que segredos guardam os alunos e professores que ali vivem? Quem, ou o que, levou Manuel, e ele e o resto de seus colegas vão sair vivos? Assustador e inquietante, esta série legal se apoia fortemente na ameaça e nas armadilhas góticas. Mas seu forte elenco, e escrita convincente vendem as partes pesadas. Os espectadores são informados de que o internato do título é um lugar ruim, ruim nas primeiras cenas. Um corvo inclina a cabeça e olha significativamente para um dos personagens principais. A câmera se aproxima para nos mostrar que a escola está localizada em um penhasco rochoso, isolada do resto do mundo. Ei, o que é mais ameaçador do que um lugar que você não pode sair? Essas primeiras impressões são prescientes. Nos primeiros dias de aula que testemunhamos, uma jovem estudante, Paz, Paula Del Rio, tem sua cabeça raspada à força. Dois estudantes são presos em celas de pedra, que o diretor chama de, os freesers, e alguns dos os professores, parecem gostar de empurrar seus alunos um pouco demais. Mas embora a escola em si seja terrível, há indícios de que há algo sombrio e misterioso conectado à escola, que tem uma história incompleta e possivelmente até uma presença malévola viva. Há rumores de que os bosques que cercam a escola são amaldiçoados, ou assombrados, ou ambos. Nesse contexto, um elenco grande e curiosamente esboçado luta pela sobrevivência. Inés, Cláudia Riera, que vê figuras sombrias fantasmagóricas. A imprudente Amaia, que se rebela contra sua família e seus professores de todas as maneiras que pode, monge Elias, Alberto Amarila, que quer fugir da atmosfera mortal da escola, mas tem uma razão secreta para estar lá. É uma narrativa exagerada, mas pegajosa. Arrume seus baús escolares para esta série e prepare-se para ficar um pouco.